O miserável, vamos entender, ele está abaixo da possibilidade da competição. O cara conseguiu ir numa escola pública e o cara conseguiu se alimentar de forma simples. Eu, por exemplo, com 20 anos de idade, eu entrei num restaurante pela primeira vez. Não é possível, Cláudia. Estou te falando, cara. Você nunca tinha ido num McDonald's? Não era a cultura da minha família. Tinha uma em casa. Mas assim, eu estava numa condição que eu podia lutar, entendeu? Então assim, vale isso. Então, é a decisão de sair da boiada. 99% de quem nos assiste aqui está enquadrado no público, algo que a gente está falando. Ah, com certeza. Porque ele tem internet, ele tem celular, ele deve ter um emprego, ou se não tem emprego, vive com os pais. Por isso que às vezes eu acho até assim, quem está assistindo a gente já não está, geralmente não está nessa situação de ser na pobreza. Aí a gente dá o movimento... Mas pode estar no ônibus. Pode estar no ônibus, perfeito. Mas existe mobilidade para quem está nessa classe social. É mais difícil, mas existe mobilidade. Então, a mobilidade social, vamos falar de números aqui. Para quem está na pobreza, na pobreza, tá? É nem extrema pobreza. Em geral, leva-se nove gerações para se chegar na classe média. Na média, estatisticamente. Nove gerações. Então, você já é exceção, Kaique. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá. Ele questionar. Ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí, quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, peraí, cara, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. E é humilhante. E é humilhante porque, estatisticamente, vai dar errado até dar certo. Exatamente. Então, vai dar errado consecutivamente até dar certo. Você tem que ter muita convicção. Enquanto estiver dando errado, todo mundo vai te humilhar porque a opinião de todos é que o que você está fazendo não faz sentido. Então, você vai ser humilhado do começo até... Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio, relógio de calculadora. Vocês lembram o relógio de calculadora? Lembro. Cassiozinho. Eu tinha um Cassiozinho de calculadora. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio. Era um presente que eu tinha ganhado. Aí, eu vendi esse relógio. E com o dinheiro que eu vendi esse relógio, eu comprei mais outro relógio. E aí, vendi esse relógio de novo. E com esse dinheiro, eu comprei outro relógio. E meu relógio foi melhorando. E vendi esse relógio de novo. Na terceira ou quarta vez que eu vendi esse relógio, o cara que me vendia o relógio, já comecei a conquistar um pouco a confiança dele. Então, eu comprei um relógio novo e peguei mais dois de inconsignação. Ele já confiou em mim que eu iria pagar ele. E aí, eu vendi os três relógios. Levei, uma semana depois, o dinheiro. Ganhei o meu dinheiro do meu relógio. E a comissão dos outros dois relógios. Ou seja, o lucro dos outros dois relógios. Paguei os três relógios para ele. Comprei dois relógios e peguei mais dois consignados. E vendi os quatro relógios. E assim foi, e assim foi. Eu acho que eu vendi uns, sei lá, não sei, 150 relógios. Você chegava na rua e estava vendendo relógio? Não. Você ligava para mim? Não, não. Como que foi? Eu comecei a vender assim. O primeiro relógio que eu comecei a vender foi para os meus amigos. Porque você não tinha técnica de venda. Você não estudou isso. Você foi na Caruta. Eu fui na intuição. Na intuição. E relógio é um produto muito simples de vender. Não requer muita técnica. Estava muito na moda. Era o windsurf. Não sei se vocês lembram. Era um que tinha uns desenhozinhos assim. E era muito desejado. E eu vendia esse tipo de relógio. Jovens gostavam muito de comprar esse relógio. Então eu comecei a vender para os meus amigos. Amigos do bairro. Amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para o vizinho. Vizinho do amigo. E o negócio começou a rodar. E eu lembro que tinha um jornal chamado Jornal Balcão. No Rio de Janeiro. Que era um jornal de classificados. Eu anunciava o relógio lá. Mesmo antes de ter o relógio. Porque eu sentia qual era a demanda que tinha pelo relógio. E aí eu ia, comprava. E o relógio juntava as pontas. Entendeu? Então eu comecei a vender. Então essa minha experiência vendendo o relógio. Ela me trouxe duas coisas. Primeiro. Eu já estava namorando. E era muito ruim para mim. Ficar pedindo dinheiro para o meu pai. Tinha acabado de ser expulso da escola. Uma história que todo mundo já conhece. E aí o que acontece. Eu comecei a... A primeira coisa. Eu comecei a ter dinheiro para poder sair com a Luciana. Então essa foi a minha primeira conquista. Não precisa pedir dinheiro para o meu pai para sair com a namorada. Depois. Num segundo momento. Quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala. Eu fiquei vendendo o relógio por um ano. Não sei se eu vendi dez relógios por mês. Talvez. Em média. Mas imagina aquele mês que eu vendi vinte relógios. Eu não me lembro quanto eu ganhava por relógio. Mas aí o que acontece. Eu comecei a questionar. De novo questionar. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios. Já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Claro que foi um mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro. Eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim. Cara. Por que as pessoas pegam duas horas de ônibus. Para ganhar um salário mínimo. Por que elas fazem isso? Elas não vendem relógios. Eu tinha a sensação que eu tinha uma fórmula. Que fazia as pessoas saírem daquela situação delas. Eu tive a sensação de ter descoberto um caminho. De saída. Porque cara. Eu ganhei sei lá. Cinco, seis, sete salários mínimos no mês. Vendendo relógio. Por que uma pessoa trabalha um mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Levando cinco horas. Carregando cimento nas costas. Trabalhando em obra. Por que ela não vende relógio, caramba. Essa era a minha sensação. Mas por que as pessoas não fazem isso também? Isso é um sentimento interessante. Porque esse sentimento tem a ver comigo. Eu me sinto tendo uma boa notícia para dar para as pessoas. Que pode libertar elas do sistema. Esse é o meu mote. Não é?